Tô deixando ir pra nunca mais voltar O amor de mentiras que um dia se me fez acreditar As suas palavras eram tudo com fingimento Eu só vou quando queria, só vivi em meu apartamento Não vou mais enganar meu próprio coração Com esse tal sujeito que se chama João Eu que bancava tudo e ele só estentava Com me enganar você, não quero nem digressar João, oh João, seu beijo é gostoso, mas em mim não dá mais não João, oh João, se for atrás de mim eu vou chamar o tamborão João, oh João, seu beijo é gostoso, mas em mim não dá mais não João, oh João, se for atrás de mim eu vou chamar o tamborão Tô deixando ir pra nunca mais voltar O amor de mentiras que um dia se me fez acreditar As suas palavras eram tudo com fingimento Eu só vou quando queria, só vivi em meu apartamento Não vou mais enganar meu próprio coração Com esse tal sujeito que se chama João Eu que bancava tudo e ele só estentava Com me igual a você, não quero nem digressar João, oh João, seu beijo é gostoso, mas em mim não dá mais não João, oh João, se for atrás de mim eu vou chamar o tamborão João, oh João, seu beijo é gostoso, mas em mim não dá mais não João, oh João, se for atrás de mim eu vou chamar o tamborão João, oh João, meu amor João, sim Canada